Boletim Ironman Brasil 2012 Olá, sejam bem-vindos à edição 2012 do nosso Boletim Ironman Brasil. A partir de hoje e até o dia da prova em 27 de maio, traremos informações, dicas, curiosidades e entrevistas sobre essa que é uma das principais provas de triatlon da América do Sul. Eu queria começar o Boletim apresentando a nossa equipe deste ano. Teremos os repórteres Paulo Gomes e Fabiana Coleta, muito obrigada pela presença. Vamos trazer hoje três grandes destaques. Dois entrevistados da Elite, Santiago Ascenso e Antônio Mansur, além do Carlos Galvão, que é o diretor da Latin Sports, empresa que organiza o evento. O nosso primeiro entrevistado é o Antônio Mansur, que divide o tempo dele entre os treinos e o trabalho. Paulo, como é que foi a conversa com o Mansur? Então, o Mansur tem uma curiosidade que, além de ser triatleta, ele é juiz de direito. Então, tem isso aí. Ele é um atleta veterano que tem um melhor rendimento em provas curtas do que nas provas longas, mas, sem dúvida, é uma aposta para um bom rendimento lá no Ironman. O meu maior objetivo é segurar o pedal e fazer a corrida funcionar depois do pedal. Eu quero tentar melhorar o tempo e melhorar a minha condição de colocação na prova, só que isso tudo vai dependendo da minha situação física. Então, é uma incógnita, né? Tem que aguentar chegar lá, vamos ver se eu chego. Tenho feito melhores tempos do que eu fazia quando eu era mais moço. Eu tenho melhorado bastante. Me sinto em condições de fazer. O negócio de idade não tem muito a ver, cara. Eu acho que a idade, o que tem a ver é a sua disponibilidade, treino e disposição para competir. Agora, você vê, a prova longa para mim é uma prova que eu sofro mais, porque eu tenho uma coisa que eu não sou muito forte, que é o pedal. E o pedal nessas provas longas é tudo, né? Então, eu tenho que acertar isso daí de qualquer jeito para tentar melhorar. Porque nas curtas é nadar na frente e ficar no bloco, né? E depois correr que nem louco, né? Ver quem corre melhor que eu. Tem que sangrar, cara. Nosso próximo entrevistado é o Carlos Galvão. Ele é diretor da LAT Sports, empresa que organiza o Ironman. E além do Ironman, também organiza o circuito track and field de corridas e o meio Ironman em penha. O Galvão falou um pouquinho sobre a filosofia da competição. Porque é muito mais do que só uma prova. É um verdadeiro espírito para os atletas, tem toda uma magia para eles. Vamos ouvir um pouquinho. Eu acredito que absolutamente toda pessoa que faz um Ironman, a vida dela é uma antes e a vida dela é uma depois do Ironman. Então, isso tem uma série de fatores. Então, eu acho que, sem dúvida, é um divisor de águas o Ironman na vida de uma pessoa. Quem já fez sabe muito bem o que eu estou falando. Seja a pessoa com o objetivo de apenas completar um Ironman nas 17 horas limite. Seja com o objetivo de tentar uma vaga para o Ironman do Havaí. A experiência que é completar um Ironman realmente é a única. Eu posso falar também com conhecimento de causa. Eu já fiz sete Ironmans e, desde então, eu levo comigo uma série de características pós-Ironman que são muito válidas. E, sem dúvida nenhuma, muito úteis na minha vida. Para dar uma sequência ao nosso boletim, a Fabiana conversou com o Santiago Ascenso. Fabi, o Santiago é sempre uma esperança de melhorar para o Brasil, né? É, então, o Santiago, ano passado, ele foi o quarto colocado. E, esse ano, ele disse que está intensificando os treinos e que vai garantir o primeiro título masculino para o Brasil. Eu acho que eu aumentei um pouquinho meu volume de ciclismo. Minha natação também acabou que melhorou em termos de qualidade. Eu acabei reduzindo um pouco minha corrida porque, no primeiro ciclo, eu tive uma lesão. Então, eu tive que segurar bem até estar completamente curado da lesão para voltar a correr. Mas, eu acho que, no final, isso aí vai ser até positivo porque eu pude focar mais no pedal, que é, assim, a parte mais importante do Ironman, a parte que você passa o maior tempo fazendo. Então, eu acho que meu pedal deu um upgrade. Então, isso aí eu acho que vai ser importante para a prova. Assim como o ano passado, o Web Run é um site exclusivo e oficial de venda de fotos da competição. Temos vários pacotes esse ano e quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é o Paulo. Paulo, fala um pouquinho para a gente quais são as opções que os competidores têm esse ano. Os atletas inscritos têm como opção quatro pacotes diferentes de fotos para comprar e mais o vídeo da chegada. Esse vídeo da chegada pode ser adquirido de forma avulsa também e os 200 primeiros inscritos a comprar pacote e a gente ganha um voucher de 20% de desconto na loja da Trek & Field, lá na Expo do Ironman Florianópolis e uma meia da Trek & Field. Quem quiser, então, saber os detalhes, valores, é só acessar webrun.com.br barra fotos iron. Para a gente encerrar o boletim, queria falar um pouquinho sobre a cobertura desse ano. Fabi, para a gente é quase um Ironman também a cobertura, né? Como que é? Como é que vai ser esse ano? Ah, então, assim como no ano passado, a gente vai fazer a cobertura ao vivo de tudo que está rolando lá em Floripa. É só acessar webrun.com.br barra ironman2012. Quem tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou informação para o nosso boletim, pode enviar para o e-mail imprensa arroba webrun.com.br que tentaremos atender da melhor maneira. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por nos acompanhar e até amanhã. Tchau.